Week 5, então estamos aqui na semana 5, ok? Gostaria que você se inscrevesse no canal, que vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês, né? Esse é um vídeo de correção das atividades dessa semana, dessa semana 5, né? Então, logo depois da vinheta, a gente vai a essas correções. Alright? Vamos, então, a correção dessa semana 5, né? Então, vamos falar sobre os relacionamentos quando existe respeito, né? E depois vamos fazer uma produção textual em inglês, né? Então, nós já vimos aqui, né? Essas situações aqui, eu leio as situações, letra A, B, C, D e E, complete com uma das frases no quadro abaixo, né? Então, what does respect look like, né? Como é que o respeito se parece, né? Pense todas as diferentes situações na vida, onde você tem que lidar, né? Com outras, né? Como você conhece, se tem respeito num relacionamento, nós já vimos tudo isso. Então, discutindo a relação com o namorado ou namorada, quando há respeito. When you disagree, you listen to each other and be patient. Então, quando você, né, discorda, né? Tá bem aqui, gente, tá vendo aqui, ó, o desenho. Então, vocês tinham que pegar aqui, né, cada um desses aqui, ó, e relacionar a cada uma dessas situações que estão aqui embaixo, né? Então, letra A, discutindo a relação com o namorado ou namorada, quando há respeito. When you disagree, you listen to each other and be patient, né? Quando você discorda, você ouve um ao outro e seja paciente, ok? B, um amigo ou amiga, né, te magoou e você a machucou de volta, ou machucou de volta. Quando existe respeito, you can both admit when you've made a mistake. Vocês ambos admitem quando vocês cometem um erro. Letter C, você tem medo dos outros te julgarem, então muitas vezes você se esconde. Mas é uma relação que existe em respeito. You both talk openly about your needs and wants. Vocês ambos falam abertamente sobre as suas necessidades e sobre o que vocês querem. Letter D, em sala de aula, vocês estão debatendo um tema em que há muita divergência de opiniões. Cada um acha uma coisa. Para que seja uma discussão saudável, o que precisa acontecer? You don't yell or talk over the top of each other. Você não grita ou fala além da conta, além do que deve, um com o outro. Não vá aumentando a voz, né, deixando gritaria, tá bom? Letter E, você teve um desentendimento com alguém e de repente cada um começa a ficar na defensiva e os ânimos se exaltam. Só que existe respeito na relação de vocês e por isso you both allow the other person's space if they need it. Então, vocês ambos, né, permitem que cada um tenha o seu espaço se eles precisarem disso, tá bom? Então, tudo isso aqui, gente, eu não inventei não. Peguei tudo aqui desse quadrinho, dessa imagem aqui, tá? Todos eles estão aqui. Number two, read the following comic, né, nós vimos aqui uma história em quadrinho lá no vídeo de explicação, não vão ficar vendo isso aqui de novo, traduzindo tudo de novo. Nós já vimos uma situação toda aqui, tá? Do rapazinho que conta a história dele lá. Então, a história acima faz o quê? Ela descreve hábitos, rotina e preferências, não é? Que ele conta os hábitos dele, né, ah, eu moro numa casa, meu cachorro, ele gosta de dormir, ele dá onde vai dar árvore, ah, eu com frequência do futebol, eu sempre ligo pra eles quando eu posso, quando eu quero brincar no parque, eu nunca, tá vendo? Tudo ele tá usando aqui, né, hábitos, rotinas e preferências. Number five, let it be, circule cinco verbos sobre atividade do dia a dia e três verbos sobre gostos e preferências, né, então, tá aqui, ó, né, vocês têm verbos, né, live, like, sleeps, have, want, call, tá tudo aqui, os verbos estão todos aqui, tá certo? Então, ó, vocês vão circular lá cinco verbos que vocês quiserem sobre as atividades do dia a dia e três verbos sobre gostos e preferências, tá certo? Tranquilo? Tá? Então, olha aqui, vou dar um exemplo aqui, I live, né, dia a dia, né, sleeps, né, have, né, want, aí depois ele fala, também de preferência, likes, né, aqui, ó, she likes her students, e assim podiam, love, I love her so much, e etc, tá bom? Então, esses aí seriam os de preferência, like, love. Agora é a sua vez. Create a comic, talking about yourself, your day, your free time, activities and family. Use the simple present, time expression, once a week, every day, twice a month, etc. In adverbs of frequency, always, usually, sometimes, only, ever, never. Então, vocês iriam pegar aqui, gente, não é uma resposta pessoal, gente, não tem como eu chegar pra vocês aqui e falar, ah, gente, é assim, tá? Então, vocês iriam criar uma história de quadrinho, desenhando do jeito que vocês quisessem, tá? Do jeito de vocês, parecida com essa aqui, né, aqui nesses quadrinhos aqui, né, não precisava nem usar todos se não quisesse, né? Contando sobre atividades do dia a dia, mesmo esqueminha lá da família, de atividades do dia livre, usando o simple present, né, usando essas expressões aqui, uma vez por semana, todo dia, duas vezes por mês. Usa adverbs de frequência sempre, normalmente, às vezes, quase nunca, nunca. Aí vocês teriam que fazer o de vocês, tá certo, gente? Aí seria uma resposta pessoal. Então, terminamos aqui a correção do PET 1, né, terminando aqui com essa quinta semana, lembrando que os alunos ainda terão atividades complementares que os professores irão mandar pra vocês, né? E quem não fez, gostaria que se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês, tá joia? Então, um grande abraço e a gente se vê no PET 2, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!